Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltamos aqui pra falar de mercado da bola, dessa vez não é o Atlético que tá interessado no jogador, está prestes a anunciar o jogador, o jogador tá pra estrear e existem alguns casos ainda, né? Ravanelli, Alvarado, Walter e o próprio Pedro Henrique, dessa vez é um clube europeu. Novamente olhando pra mais um piado caju, o Granada da Espanha, segundo o jornal AIS, e teve a confirmação ali do GloboSport.com, está interessado no lateral direito Kelvin. Kelvin é um jogador de muito potencial, um lateral ofensivo, um lateral com excelentes credenciais. Imagina agora o setor de scout, o setor de scout do Granada, que é um projeto muito interessante, fez uma última temporada muito boa, vem crescendo de patamar também dentro do futebol espanhol, é um clube que eu vejo como um bom caminho pros jogadores que estão surgindo, assim, no futebol brasileiro. Mas agora você imagina, esse clube tá se desenvolvendo, tá buscando novos jogadores, buscando novos talentos, com um precinho mais em conta, apesar da multa do Kelvin ser de 20 milhões. Então é um preço considerável, 20 milhões de euros pra time fora do Brasil, contrato até 2024. Então o Atlético tá muito bem protegido, não vai ser qualquer oferta que vai tirar o Kelvin. Mas o que a gente pode falar é, o jogador encanta qualquer setor de scout. Bate bem, é escanteio, bola parada, bate bem de fora da área, eu fiz aquele bolaço na final do Paraná. Esse é um jogador que cresce em jogo grande, é um jogador que pode jogar por dentro, como os laterais vêm jogando nesse atual Atlético, como por fora, chegando no corredor toda hora. Tem questões defensivas, onde o Granada ia arranjar um lateral com tanto potencial, com tantas credenciais interessantes, se não fosse no futebol brasileiro. Então se fosse pra pegar um lateral com esse potencial, com todas essas questões que o Granada ainda pode desenvolver como o Atlético vem desenvolvendo, acho que o Granada pagaria muito mais que 20 milhões, ele é uma fortuna de verdade. Agora, o Kelvin merece mais chances no Atlético, a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, o Atlético vem usando o Jonathan, o Atlético vem usando até mesmo o Eric, improvisado. Então é uma situação de um garoto com muito potencial, com alguns problemas disciplinares, mas eu acredito, beleza, os problemas disciplinares existem, existem profissionais também pra cuidar dessa situação, multa no salário, enfim, faz o que tiver que fazer. A questão é, quando o garoto entra, ele corresponde. Não adianta ele ficar dando chá de banco, não adianta não dar minutos, não dar oportunidade pra alguém que entra e corresponde. Porque essa notícia, desse interesse, dessa sondagem, desse bom olhar do Granada em relação ao Kelvin potencializa ainda mais a necessidade desse jogador com tanto potencial que eu vou bater sempre nessa tecla. Um jogador muito bom, assim. A gente não fala de potencial, mas o que ele já entrega hoje é excelente. O Kelvin tem ferramentas suficientes pra chegar na seleção brasileira. A gente sempre fala de Ancouto, revelado no Coritiba, enfim, outros laterais. O Matheusinho e o Flamengo é um cara muito bem visto também pelo mercado europeu. Mas a gente tem, por exemplo, o Marcinho do Botafogo se destacando e do pra seleção brasileira, que é um lateral pior que o Kelvin. Então é uma situação que eu vejo que o Atlético precisa investir nesse jogador cada vez mais, porque o futebol europeu tá interessado. Então se ele valorizar o Atlético, ganha mais dinheiro. E a gente sabe que esse processo de descobre, desenvolve, vende do Atlético é o que mantém o Atlético bem financeiramente, é o que mantém o Atlético com possibilidade de reforçar seu elenco, de não perder outras peças. Então vejo a venda do Kelvin em um futuro algo saudável, algo natural nesse processo que o clube se propõe a fazer, mas também mostra que ele precisa estar em campo pra se valorizar. Quando você contrata um jogador reserva, o preço é X. Quando você contrata um jogador titular, o preço é Y. Então a gente vê o futebol europeu dando indícios pra gente acreditar que o Kelvin realmente é um jogador diferenciado, porque se fosse um jogador comum eles não estariam olhando. Torcidas já veem isso, então o clube precisa dar um jeito de dar mais minutos pro Kelvin. Que quem vai sair ganhando não vai ser eu, não vai ser você. Na real até vai, porque a gente vai ver um garoto muito bom no nosso time. Mas vai ser o próprio Atlético que vai ter mais possibilidades de negociar melhor o Kelvin. O Kelvin é um cara pra gente ganhar bastante dinheiro. Não sei se vai ser o valor total da multa, porque é uma multa realmente com valor muito alto. Mas vai ser uma negociação muito interessante. O Atlético tem o Eric ali que é uma boa descoberta, acho que pode levar tranquilamente a temporada. Acho que não precisa trazer um jogador se conseguir manter o Kelvin. Então passa essa temporada dividindo ali o Kelvin, o Eric. Em ocasiões muito especiais você coloca o Jonathan. Então é um jogador que precisa jogar, um jogador que já tá despertando o interesse do futebol europeu. E a gente não quer perder o garoto barato, a gente não quer perder o garoto sem ele ter dado retorno técnico. Sei que ele já teve atuações consideráveis, momentos muito bons, mas ele precisa entregar mais. São nem 30 jogos do futebol profissional do Atlético que o Kelvin já disputou. Então é um garoto que a gente bota muita fé, a gente enxerga muito o talento nele, mas precisa jogar. Tanto pra se valorizar e ser vendido, quanto pelo fato dele merecer ser titular. É um jogador da posição, um jogador com tantas características legais que a gente falou aqui. Então a gente não tá pedindo nenhum absurdo, não tá pedindo pra botar o garoto de 17 anos pra se titular, como o rival queria fazer com o Ian Couto. A gente tá falando de um jogador já consolidado. Eu considero o Kelvin uma promessa do Atlético que se consolidou. potencial enorme, chance de virar um grande jogador, grande jogador mesmo. Então o Atlético precisa explorar bem esse nome pra conseguir vender bem e pra ter o retorno técnico. Eu não acredito que a gente vai perder esse jogador, um jogador com tantas credenciais, sem usufruir dele em campo. O Atlético vender, o Atlético exportar jogadores é algo maravilhoso, consolida o nome do clube no mercado do futebol como um grande revelador. Ótimo, isso tudo é ótimo. Mas ele precisa atuar, ele precisa estar em campo, ele precisa dar uma resposta técnica tanto pra negociação quanto pro próprio Atlético. Que não adianta a gente chegar e desenvolver e já vender sem usufruir desse bom futebol. A gente tá vendo aí o Marcos Baiano, o Chá, que é um jogador que poderia ter somado muito, ajudado muito o Atlético, dar aquele gostinho de pôr. Esse cara poderia ter entregado muito mais, mesmo o caso do Natal. Então, essa notícia da sondagem do Granada, da observação do Granada sobre o Kelvin, mostra que é um garoto de muito potencial, já desperta o futebol, já desperta o interesse do futebol europeu, pode ajudar muito o Atlético dentro de campo e pode ser uma grande venda. Então, não tem por que você não utilizar o Kelvin. Não tem nenhum argumento. Pô, questão de disciplina. Cara, não é possível que o Paulo Miranda não possa dar um jeito, o Paulo André não possa dar um jeito, o Petralha não possa dar um jeito. Não é possível. Esse garoto vai render muito ainda com a camisa do Atlético e vai render muito dinheiro ainda. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!